Na hora que eu vou começar, passou avião! Por quê? Olá! Eu sou o Felipe Neto, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje é dia de falar de coisa polêmica. Hoje é dia de falar de assunto que dá... Rebuliço! Porque, há um tempo atrás, rolou a crise do YouTube. YouTubers começaram a perder monetização, os anunciantes começaram a sair do YouTube. O Wall Street Journal lá fora fez um escândalo, inventou uma história absurda, prejudicou o YouTube. O Wall Street Journal está até agora declarando guerra aos YouTubers e ao YouTube como um todo. E está na hora de atualizar vocês sobre o que essa coisa toda resultou e o que aconteceu. Em primeiro lugar, para todo mundo que comemorou, celebrou, ficou... Hey, bem feito! Agora os YouTubers vão tudo ter que virar pedreiro, ou carteiro, ou padre, apresentador da MTV. Para você que comemorou, tem aqui que dizer que você sentou. Está aqui que é sentar, né? Você... Ah! Viu ali o negócio? Viu o negócio apontar para cima e você... Sentou. A monetização voltou ao normal. Aliás, voltou e voltou bem, porque, olha, meu canal nesse momento está faturando o Dead Sense mais do que eu já faturei há muito tempo. E ele voltou porque o YouTube criou alguns mecanismos para melhorar isso. Olha só, estou aqui, Bruno. Oi. Para dar os parabéns ao YouTube! Eu que tanto reclamo, eu que tanto xingo, eu que tanto berro, eu que tanto grito e que tento falar em nome da comunidade YouTubística. Finalmente estou aqui para falar. YouTube está de parabéns! Palmas! Você sabe o que eu entendi disso tudo? O que você entendeu? Aumento! Hum, pode sentar ali. Senta ali. Na cadeirinha ali. Vai lá. Beijo, querido. Tudo bom? Porém, ontem o YouTube anunciou mudanças drásticas relacionadas a anúncios dentro aqui da plataforma. Está vendo essa plataforma aqui, onde você está nesse momento? Esses anúncios que você odeia, que aparece um banner aqui, ou que aparece um anúncio antes de começar o vídeo. Esses anúncios são a nossa forma de sustento, tá, gente? É como muitos YouTubers pagam as contas diárias. É como eles conseguem pagar as suas casas, onde moram 17 YouTubers juntos para produzirem conteúdos. Então, para poder melhorar o sistema e para poder garantir para o anunciante, que é o cara que paga a conta, né? É o McDonald's, é o Bob's, é... O cara que está pagando o anúncio. Para garantir para esses caras que o anúncio dele vai ser exibido apenas em conteúdo legal, o YouTube anunciou mudanças. E vai ter canal gigante do YouTube aqui no Brasil, gigantesco, tendo que mudar drasticamente a forma de produzir conteúdo. Ou vai parar de ganhar dinheiro. Eu fiz uma reunião com o pessoal do YouTube, né? Sinal, parabéns de novo pela comunicação, pela vontade de conversar. Fiquei muito feliz de vocês me chamarem para uma call para explicar essas mudanças. E eu vou mostrar para vocês. Só que você só vai saber se você for um inscrito. Não é inscrito, não vai saber. Se inscreve no canal, vai. Clica aqui embaixo. Inscrever-se. Mesmo se você tiver 86 anos, eu quero que você se inscreva. Sabe por quê? Porque é melhor do que o que você está assistindo. Corujão, na madrugada, aqui é melhor. Eu prometo para você. Vai lá, se inscreve. Venha ser uma coruja. Vovô, vovó, pai, mãe, filho, filha. Cachorro, cachorra, venha ser uma coruja. Se inscreve no canal. Eu sei que vai ter muito YouTuber assistindo, tá? Se você não é um YouTuber, você vai saber algumas coisas que são importantes para você. Se você é YouTuber, esse vídeo realmente é importante. A primeira grande mudança é a seguinte, galera. O YouTube vai passar a monitorar, escanear e verificar as Thumbis, títulos, descrição e tag dos seus vídeos. O que isso significa? É uma coisa muito comum a gente tentar ludibriar as pessoas que vão assistir, tá? Isso é normal, todo mundo faz. É o famoso clickbait. O que a gente faz? Pega lá o vídeo que, porra, em algum momento apareceu um peitinho num negócio. Aí você vai lá e bota aquele decotão na Thumbnail. O YouTube vai passar a monitorar isso. Então, a partir de agora, se você colocar um palavrão no título. Se você colocar um palavrão escrito na Thumbnail. Se você meter um bunda na Thumbnail. Se você colocar uma raba gigante. Aquela mamilota bonita, que é aquele seio redondo. Se você fizer essas apelações sexuais. Se você fizer apelações de palavras de baixo calão. No título, na Thumbnail, na descrição e nas tags. Você vai perder a monetização do seu vídeo. E é automático, tá? É algoritmo do YouTube. Ou seja, vai ter muita gente perdendo a monetização a porra toda. Eu já tô tendo que mudar as Thumbnail aqui que eu fiz as apelaçõezinhas. Porque todo mundo faz. Só aí, já tem muito YouTuber com, ó... Um brioco trincado, já deu aquela travada de... Eita... E agora? E todas aquelas Thumbnails e títulos sugestivos sobre sexo. Que quando a pessoa abria, era um jogo de Minecraft. Que que eu vou fazer? Não vai mais poder fazer. Segunda coisa. Conteúdo de ódio. Essa é polêmica. O YouTube tá tentando, de todas as formas... Parar de exibir propaganda. Em canais que promovam o ódio. Ah, Felipe, mas o que que é ódio? Porque eu quero poder falar que eu não gosto de viado. Cara, é sensível. Eu perguntei ao YouTube e a resposta foi... Será analisado vídeo a vídeo por seres humanos. Então, se você é um cara que chega num vídeo e fala que... Que prefere ver uma criança com o braço quebrado do que uma criança com uma Barbie. Como o nosso digníssimo Bolsonaro falou recentemente. Pode ser... Pode ser que o YouTube interprete isso como um discurso de ódio. Pode ser que não. Então, o YouTube vai sempre prezar pela liberdade de expressão. Porém, se você chegar e falar... Tem que bater em gay. Tem que matar muçulmano. Você vai perder sua monetização. E nesses casos, especificamente, acho que você pode ter até problema com a polícia, né? O conteúdo de ódio é explicitamente descrito da seguinte forma. Contra raça, origem étnica... Nacionalidade... Religião... Qualquer tipo de disability... Tá em inglês, mas é como... Enfim... Pessoas que têm deficiência. Idade... Status de veterano... O que eu não faço o menor cacete de ideia do que que é isso, Bruno. Não sei. Menor ideia. Tá lá. Veteran status. Descobra. Orientação sexual e identidade de gênero. Aí é que vai rolar o fuzuê. Ah, e o que vai ter de conservador agora gravando vídeo falando que o YouTube quer... Calar quem é contra a identidade de gênero. Porque eles querem impor a identidade de gênero. Velho, é só não promover o ódio. Você pode ser contra a identidade de gênero. Só não precisa falar que tem que bater nas pessoas ou promover ódio no ser humano. Porque aí você vai perder seu din-din-din. Terceira coisa proibida. Sexo. Bom, isso é meio óbvio. Mas vai ser mais rígido. Existem canais que falam sobre sexo. Existem canais que são, de fato, criados pra maiores de 18 anos. Esses canais tendem a perder a monetização, tá? Então, é o direito do YouTube. Eles não querem que sejam exibidos brinquedos sexuais. Eles não querem que seja falado de maneira muito profunda sobre sexo. Então, todos esses canais que têm essas questões... Vai ser um problema, né? Eu penso, por exemplo, no canal As Claras, da Clara Aguilar. Que é uma amiga minha. Que ela fala abertamente sobre sexo. E o canal é sobre sexo. Acho que ela precisa, nesse momento, procurar o YouTube e falar... E aí, YouTube? Me fudi? Mas isso vale pra você, YouTuber, que está pensando em gravar um vídeo com pênis de plástico. Provavelmente, você vai perder a monetização. E já tiveram vídeos assim. Tipo, pega o pênis, pega a Kev, fica batendo na cara. Ê, vamos fazer coisas com a piroca de plástico. Vou tacar na parede pra ver se gruda. Vou enfiar na bunda pra ver se assusta. Tudo isso, o YouTube vai passar a tirar a monetização. Ele não quer pirocas de plástico vazando por aí. Um monte de peru, né? Com anúncio. 4. Violência. Ah, Felipe, mas isso é óbvio, né? Vai botar um vídeo de violência, vai perder a monetização. Só que agora, essa regra também poderá ser aplicada a gameplays. Então, pra você que faz gameplay de GTA, que faz gameplay de jogos que tem cenas de violência. Que pode ter sangue escorrendo. Jogos de terror que possam ter imagens gráficas muito pesadas. Que é o meu caso, por exemplo, em Outlast. Tem grande chance de perder a monetização. O YouTube não quer que esse tipo de conteúdo tenha anúncio. Porque, de fato, prejudica a imagem do anunciante. Essa já começa a ser, né? Aquela coisa do... Do... Tomando no bumbum. Ah, mas então quer dizer que eu não posso mais gravar gameplay de GTA? Se eu der um soco na cara do cara, eu vou perder a monetização? Não. É cada vídeo analisado pelo YouTube interpretado. Se aquele vídeo promoveu violência ou não promoveu violência, tá, gente? Isso não é... Não é absoluto. Não é... Não tem como eu chegar aqui pra vocês e falar assim. Se tiver um soquinho na cara, você vai perder din-din. Porque não é assim que funciona. Então, não adianta você ter um vídeo desmonetizado e falar. Ai, YouTube, mas o fulano de tal do Crayson, ele faz vídeo de GTA. Ai, tá lá tendo anúncio. Eu é que me ferrei. Pode acontecer. E sabe o que você pode fazer em relação a isso? Provavelmente nada. Mas a gente vai chegar lá. Tudo será interpretado pelo YouTube. Eles mandam. A gente só pode obedecer. Agora a coisa vai começar a ficar legal. Agora! Tudo que eu falei até agora era de boa. É tranquilo, dá pra adaptar. Só que agora o que eu vou falar... Vai começar a aparecer youtuber aí fazendo... Mano! O que é que eu faço agora? Não, não. 5. Você não pode mais pegar qualquer coisa do universo infantil e inserir numa cena de sexo ou violência. Isso vale pra todos os canais de Minecraft que pegam o bonequinho do Minecraft e fazem um vídeo sobre sexo. Ou que fazem um vídeo sobre morte. Porque aí na thumbnail é o boneco do Minecraft com a cabeça explodida. Ou um boneco de quatro com o outro atrás. Falando... Ah, peguei no flagra. Peppa Pig. Um monte de gente fez um monte de vídeo de animação de Peppa Pig colocando em coisas, cenários e contextos e situações ou sexuais ou de violência. Isso não é mais permitido pelo YouTube no quesito de monetização. Então, ó, minecrafters podem começar a mudar de estratégia. Porque isso o YouTube vai ser absolutamente intransigente. Não pode inserir personagens do universo infantil em cenas adultas. E agora as duas últimas que vão afetar diretamente muitos canais. E principalmente canais grandes. 6. Pranks. Acredite, pranks. Pegadinhas. Esse trolei meu pai, trolei minha mãe, trolei minha namorada. Isso tudo vai estar absolutamente passível de perder monetização. O YouTube não quer mais vídeos onde você coloque membros da sua família, amigos em situações de humilhação. Em situações onde eles choram, se desesperam, se descabelam e no final tudo é uma pegadinha. E principalmente, principalmente se essa prank tiver alguma conotação ou contexto sexual. Então, sim, eu vou falar nomes, tá gente? A primeira coisa que me veio à cabeça foi um vídeo da Dani Russo que ela fez. Onde ela troleu a família dizendo que tava grávida e ia abortar. Eu levantei essa questão e foi categórico o YouTube ao dizer que dentro das novas regras, esse vídeo não seria monetizado. Então é pra vocês terem um exemplo prático de como funciona. Trolei minha namorada falando que chifrei ela. Aí chega a garota e tá chorando aos prantos, soluçando, te bate, te agride, arranha a tua cara. Isso vai perder monetização. E não dá nem pra criticar, né? Sete e a mais polêmica de todas. O YouTube não quer mais anúncios em vídeos que promovam o consumo, venda... Ou qualquer cacete ligado a drogas ilícitas e lícitas. Isso tá claro na nova regra do YouTube. Então você não pode dizer que não sabia. Qual é a maior droga lícita que hoje é usada em inúmeros canais gigantes? O álcool. Copa Cirrose, Lapada e vários outros quadros do YouTube que incluem Encher a Cara, Bebê... Ah, perdeu, toma um shot. Ah, fez não sei o quê. Plou, plou, plou. Isso tudo provavelmente vai perder monetização. Eu não posso prometer, eu não sou o YouTube, gente. Eu não tô falando pelo YouTube, eu tô falando pelo que eu entendi e pelo que foi deixado claro pra mim. Cossiello vai precisar rever o conteúdo drasticamente ou vai passar a ganhar muito, muito, muito menos grana. Cauê Moura vai ter que rever. Dani Russo vai ter que rever, porque não é só consumir, galera. É incentivar. Então falar pra garotada que álcool é do caralho, que você tem que beber, que é bebendo que resolve os problemas da vida. Que vamos na cachaça porque eu sou alcoólatra e isso é bom pra caralho. Tudo isso vai ser lido e interpretado como incentivo ao consumo de droga ilícita. E tende a perder a monetização. E agora a gente chega na parte dos palavrões, que era a minha maior preocupação. O YouTube foi categórico, galera. Palavrão é uma questão sensível. É uma questão delicada. Por quê? Porque depende do contexto. E eu adorei que o YouTube, na nova regra, deixou claro na parte dos palavrões a seguinte frase. Context matters. Ou seja, o contexto importa. Então se o seu palavrão é fora de hora, desnecessário, profundamente agressivo, beirando a violência. Sim, seu vídeo vai poder perder a monetização. Eu fui muito claro pro YouTube em perguntar. Os meus vídeos hoje, como eu faço hoje, eu vou perder monetização? A resposta do YouTube foi... Não, você não vai perder monetização. Porém... Está sendo criada uma ferramenta que vai ser disponibilizada pra todos os anunciantes do YouTube. Onde vai ficar muito fácil pra eles adicionarem ou removerem determinados canais. Agora esse trecho do vídeo é especialmente pros YouTubers. YouTubers do Brasil. O jogo tá mudando. Ou a gente se adapta, ou a gente perde. Eu diminuí consideravelmente o uso de palavrões escatológicos. Acho que vocês devem ter percebido. É óbvio que eu ainda falo um ou outro, faço uma brincadeira aqui e ali. Mas eu diminuí bastante. Eu preciso me adaptar ao mundo novo. Não tem como a gente apenas achar que vai continuar jogando da mesma forma. O jogo vai mudar as regras e a gente vai vencer. Ninguém tá falando que tem que abandonar palavrão. Certas coisas, o anunciante vai poder começar a olhar e falar. Eu não quero esse canal. Eu não quero que esse canal apareça na minha campanha. E vai ser muito fácil pro anunciante excluir seu canal. Então é muito importante que vocês pensem antes de gravar. Ou vocês vão ver a receita indo, ó. Com tudo isso explicado. Eu acho que o YouTube fez um golaço. De fato. Eu critico. Vocês sabem que eu venho aqui e não passo a mão na cabeça do YouTube. Eu sou, acho que, um dos YouTubers brasileiros que mais critica a plataforma. Acho que... Ou o YouTuber que mais critica a plataforma. Eu acho que dessa vez eles marcaram um golaço, cara. Porque todas essas coisas que vão perder a monetização. Por promoverem conteúdos que são errados. Essa monetização vai vir pra quem produz conteúdo legal. E isso é muito importante da gente saber. Desculpa ao Cauê Moura, ao Cossiello, a Dani Russo. Cara, eu não tenho absolutamente nada contra vocês. Nada. Mas, eu concordo que o YouTube tire monetização de vídeos que promovam, incentivem o consumo de bebidas alcoólicas. Principalmente para crianças. Ah, Filipão, você já fez Snapchat que você tava bêbado. Eu não sou exemplo de porra nenhuma, cara. Eu não sou exemplo de nada. Eu não sou o arauto da moralidade. Eu não sou o cara que vai falar aqui que nunca bebeu na vida. Não. Só que eu acho que existe um limite até onde pode ir. E o YouTube, se quer tirar o anúncio de determinados conteúdos, tem todo direito. E eu concordo com o que o YouTube fez dessa vez. O que resta saber é... Vai ser bem executado? Vai ser bem feito? Será que o conteúdo de ódio, de fato, vai ser bem analisado? O palavrão vai ser bem analisado? Isso tudo vai depender do olho e a interpretação de seres humanos dentro do YouTube. E essa parte me preocupa um pouco. Então, vamos torcer para o YouTube ter e continuar tendo bom senso. Aplicar as regras de uma maneira justa. E fazer com que a plataforma fique cada vez melhor, mais democrática. Podendo todo mundo gravar o que quiser. Só para deixar claro, o Cielo, Cauê Moura, etc. Não serão proibidos de fazer os vídeos com álcool. Apenas não terão anúncios. Eles poderão continuar gravando tudo o que eles gravam. E é isso! Espero que vocês tenham se divertido, tenham gostado. É um novo mundo, é um novo YouTube. É uma nova era. E vamos ver o que vai acontecer. E se isso vai terminar em... Um beijo na teta esquerda e tchau!